Teste do alarme de incêndio, dispositivos para iniciar o procedimento de combate a incêndio. Teste do sistema de alarme de combate a incêndio. Vamos simular um caso de quebra de alarme de incêndio. Simulando uma situação de incêndio, quebra do vidro, iniciando o alarme, alarme ativado. Citral de alarme acionada, posição 1 de incêndio em execução. Teste finalizado. Teste no segundo ponto de alarme de sistema de combate a incêndio. Estamos aqui na fábrica de reciclagem. Vamos lá, vamos fazer o teste. Sistema acionado, aguardando o alarme sonoro. Fábrica de reciclagem, central de alarme, indicação do segundo sensor funcionando. Alarme acionado, sistema de incêndio operante. Teste do acionamento da bomba de combate a incêndio. Botão de liga pressionado. Bomba de sistema de combate a incêndio acionada. Desce, ok. Acionamento funcionando. Simulação do acionamento da bomba de sistema de combate a incêndio. Acionando através do botão liga. Simulação de quebra do vidro. Reservatório de água para sistema de combate a incêndio. Bomba acionada. Teste finalizado. Teste do sistema de alarme através do painel principal de comando da bomba d'água. Acionando a bomba. Bomba operante. Ok. Desligar a bomba. Sistema operante. Teste finalizado. Teste de sistema de iluminação de emergência. Teste acionado. Luminária de emergência acesa. Por favor, desligar o teste. Ligar novamente. Obrigado. Teste realizado. Acionada. Perfeito. Funcionou. Testado. Iluminação de emergência no galpão de reciclagem. Está funcionando. Ok. Estão funcionando. Estão funcionando. Estão funcionando. Estão funcionando. Obrigado.